Ela é diferenciada, a mais top da balada, igual ela eu nunca vi Edição limitada, só de ver ela dançando, minha mente já foi além Até o pai, ela deu parabéns, até o pai, ela deu parabéns Empina, empina, vai, rebola, rebola, vem Joga a bunda pra mim e pus quebrada também Empina, aí vai, vai, rebola, rebola e vem Joga a bunda pra mim e pus quebrada também Ela é diferenciada, a mais top da balada Igual ela eu nunca vi, edição limitada, só de ver ela dançando, minha mente já foi além Até o pai, ela deu parabéns Empina, aí vai, vai, rebola, rebola e vem Empina, aí vai, vai, rebola, rebola e vem Joga a bunda pra mim e pus quebrada também Joga a bunda pra mim e pus quebrada também Joga a bunda pra mim e pus quebrada também Ela é diferenciada, a mais top da balada, igual ela eu nunca vi Edição limitada, só de ver ela dançando, minha mente já foi além Até o pai, ela deu parabéns Até o pai, ela deu parabéns Empina, empina, vai, rebola, rebola, vem Empina, empina, vai, rebola, rebola, vem Empina, aí vai, vai, rebola, rebola, vem Joga a bunda pra mim e pus quebrada também Joga a bunda pra mim e pus quebrada Traz a camisa 10 aí pro Felipe Ribeiro porque ele merece Esse tem meu respeito Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado